E aí Eu sou mal Faz o que é tu? Como mal, né Zé? Eu sou mal, eu já mesmo Eu sou mal É isso que eu estou aqui Eu não tenho aqui, não tenho aqui Eu não tenho aqui Eu não tenho aqui O que você pode dizer de Biris? E principalmente por causa da questão do culturismo. E aí? Boa, Boa! Você já tem um pouco mais difícil. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. Não há Wi-Fi. Eu estou com a Bexar, Banyan Bakul, Gazanje. Não há Wi-Fi, não há Wi-Fi. A gasolina, a joga. Oi, Marco. Como você está hoje em Biris? Nós estamos bem hoje. Eu estou com a bagulão. 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 Comprisão de Belyis, a bagulão está no domenço. Comprisão? 0,00. Hahahaha 0-3 Nemos a taxisoferta da penggota 0-3 1-1 E aí 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 É aí E aí E aí A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Eeeeeeeeee! Eeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeee!